Veja a lua no recanto do sertão que eu amo tanto Onde o céu desdobre o manto feito de renda de anil Onde o firmamento extenso é o grande espelho suspenso Refletindo o rosto imenso da minha parte o Brasil Eita gente, eu estou olhando a música no meio que estou recebendo aqui Os visitantes, os turistas que estão vindo aqui na casa do Rogaciano Leite Fazer uma visita, fazer um turismo bem decente Onde vão vocês? Estão chegando agora E o senhor, meu bem de onde? O balbudo aí, como diziam Então vamos minha gente, vamos entrar, vamos conhecer aqui Conhecer aqui a casa do Rogaciano Leite Onde você vai Ele realmente aqui a casa é do pai dele Era do Manuel Bezerra Mas e Porque ele não teve residência aqui anunciada Os pais dele, ele saiu daqui com 15 anos de idade Então a casa que a gente chama de Rogaciano é essa Mas ele, a casa dos pais dele Onde ele foi criado até os 15 anos Depois dos 15 anos ele ganhou o mundo E foi ser poeta cantador Um dia ele disse ao pai dele Não meu pai, eu não nasci para ser agricultor não Eu quero ser poeta E E Zé Bezerra mesmo me disse Que ele foi limpar a mata e deixou a enxada lá e veio-se embora para casa E só queria viver escrevendo Ele não queria Sabia, também sabia as condições E é porque aqui é uma terra privilegiada Com baixinho todinho, como ele diz da música Daqui dá para você ver tudo, a riqueza que é isso aqui Mas mesmo assim, o mundo dele era muito maior Porque ele enxergava o mundo de hoje Naquele tempo ele já enxergava o mundo que a gente está vivendo hoje Pena que ele não viveu com essa riqueza todinha que a gente tem hoje Com toda a facilidade do mundo Com comunicação Imagina, mas o cara chegar aqui Chegar aqui Sair daqui E terminar fazendo Ele fez uma serenata No centro de São Paulo Que dizem que chegou A 300 mil pessoas Quando foi a morte de Francisco Alves Que era um boêmico também como ele Ele era poeta Mas ele também gostava da serenata A música do violão É tanto que ele fez algumas composições De serenata Vamos lá, vem de pertinho Qualquer coisa vocês vão perguntando Se eu souber eu digo Se eu não souber eu apelo Para os universitários Se eu souber eu invente Se eu souber eu invente Se eu souber eu invente Como o sando humilde que perfuma O ferro do machado que lhe corta Hei de ter minha alma sempre morta Mas não me vingarei depois alguma Se um dia Perdido pelas brumas Voltares a bater em mim na porta Em vez de humilhação que desconforta Terás um leito sobre esse chão de pluma E em troca dos desgostos que me destes Mais carinho terás do que tivestes Mais carinho terás do que tivestes Nossos beijos serão multiplicados Para os que voltam pelo amor vencidos A vingança maior dos ofendidos É saber abraçar os humilhados Valgaciano Leite Se voltares Ela tem outras versões Eu aprendi desse jeito No livro está desse jeito Mas tem outros Porque isso na verdade Ficou sendo como uma moda Passando de boca em boca Como os versos aqui de Antônio Pereira Um diz de um jeito Outro diz de outro E quem sabe da origem mesmo Como Vadim Corrêa Ele achava muito ruim Porque os versos terminam distorcendo Que são versos que já tem 70, 80 anos Aí complica Esse aqui já tem aproximado 60 ou 70 anos Se voltarres Então Aqui a gente Iniciou aqui um projeto Eu acho que em 2007 Por aí assim Em 2008 Um projeto de De transformar De fazer uma mudança aqui De fazer com que as pessoas viessem para cá Mas um projeto Muito humilde Muito pequeno Sem recursos E depois veio Foi feito o lançamento De um do livro Uma redição do livro dele Carne e Alma Então foi vendido A gente vendeu um livro Por aí A preço simbólico Era muito barato Porque a filha queria Que vendesse baratinho Que era para todo mundo De Itapetim ter acesso Aí a gente pegou os recursos E fez uma A gente deu uma Retelhada na casa toda Trocou alguns cargos Que não prestavam mais Mas botou as telhas As mesmas Que pegou Botou tudo no mesmo lugar E fizemos esse pedacinho aqui Esse humilde pedacinho Para a gente fazer as celebrações E alguma apresentação Hoje nós estamos Com um projeto Mais avançado Com a proposta De fazer Mudar esses currais Para o outro lado ali Exatamente para dentro Da terra de Rogaciano Leite Que parece que é essa lei Que fica do outro lado Ele ainda tem esse patrimônio Por aqui Mas nunca vieram atrás Só essa filha Que veio aqui E não sei se um filho dele Deu uma vez para cá E esse povo Viver tudo para o lado De Fortaleza Que ele saiu daqui Daqui ele foi para Patos Menino ainda Lá ele encontrou Com alguns cantadores Como vão Severo de Lima Já é falecido também E de lá Ele pegou Ferrança Cantoria Por lá De lá ele já tirou Para o Rio Grande do Norte Para Caicó Que já encontrou Outros cantadores De lá ele Já puxou Para Para o Ceará Onde encontrou O É o Cega Deraldo Encontrou o Cega Deraldo E fez parceria com ele Essa parceria com ele O Cega Deraldo Era um Cantador de nome Apesar de cego Mas era de nome Muito bom E ele fez muita Parceria com ele E saiu fazendo Educatorias Para aquele mundo E terminou lá Parece que ele chegou A estudar Mas ele chegou Ele foi Ele foi Professor Inclusive Da universidade E lá ele encontrou A esposa dele Começou a namorar com ela E terminou casando Por lá Mas ele teve Foi advogado Ele era poeta Advogado Escritor Né Era uma espécie De De Blogueiro Feito a gente hoje Né Só que Com fotos Ele adorava Tirar fotos Né E fazia uma misturada Assim Deixa ele E começou Começou Fazer Juntar Juntou-se com a Ariana Suassuna E fez um congresso De violeiro Acho que em Fortaleza Começou a levar Acho que primeiro De Fortaleza É Um congresso nacional De violeiro É Um congresso nacional De violeiro Levou poetas daqui Da região Como Dimas Batista Parece que é Otacílio Que foram participar Também O Cega Deraldo É claro E aí depois Junto com a Ariana Suassuna Ele fez outro Em Recife No teatro No Santo Isabel Santo Isabel Em Em Fortaleza Foi no Vuzé de Alencar Né Que fez esses congressos De visitar Lotado É Lotado E depois ele fez outro Em Rio No Rio de Janeiro E fez outro em São Paulo Levando Para as faculdades Para os intelectuais Para os músicos Daquela época Os críticos Jornalistas Que ele tinha acesso Com todo mundo Ele chegou No jornalismo Ele chegou A ganhar duas vezes O prêmio ESSO Né ESSO Que era O repórter ESSO Né Sim Ele ganhou duas vezes Esse prêmio E E tinha um Trabalhou Trabalhou em várias Em várias rádios Em vários jornais Importantes De Rio de Janeiro De São Paulo De Recife De Fortaleza Ele trabalhou Nesses jornais E tinha contato Fazia matéria Mesmo ele em Fortaleza Ele fazia matéria Para o jornal No Rio de Janeiro De forma diversa De todo jeito Né Ele botava poesia Ele botava escrito Também Assim contando as histórias Né Quem teve acesso Ao livro dele Vai ver Muito embora Foi muito Tirado muita coisa Mas tinha muita matéria Jornalista também Do livro Do livro E quando ele decidiu Sair daqui Com 15 anos Para Patos Ele tinha alguma referência Lá Alguém Ou ele foi assim Por conta mesmo Ele tinha um conhecimento Lá alguma coisa Tem algum relato Não Eu acho que o conhecimento Que ele tinha Era a Rádio Espinharas Né Que ele foi Para Acho que ele E o que eu entendi Né Que Zé Bezerra Ele também Não foi Ele é uma criança Né Praticamente uma criança Mas aqui A gente pegava muito bem A Espinharia de Patos E lá passavam os cantadores Né Ele achou Ele achou Que dali ele poderia Ele estava caçando Um lugar maior E qual era o lugar maior Que a gente tinha aqui Que tem ainda hoje Né A cidade maior Que a gente ainda tem Hoje é Patos Né Então Depois Ele viu Caicó Que tinha Olha Só procurando No rastro De onde tinha rádio Né Tinha A rádio Espinharia de Patos E tinha A rádio rural De Caicó Aí ele chegou a apresentar Programa na Espinharia Na Espinharia E também na rádio rural Né E onde chegava Era um fenômeno Depois Voltou por aqui Já com uma condição maior Dizem que ele ia Num cavalo Bem bonito A filha dele mesmo Disse Que ele ia dar banho Num voazeiro Que tem ali Nesse cavalão branco Que ainda tem as fotos dele Por aí Nesse cavalo Né E nesse cavalo Ele ia Ia pra Itapetim E lá ele tinha Uma certa divergência Com o maior chefe político Que ele tinha Que era o Padre João Leite Era o Primo Era o Primo Que era Do leite né Mas eles tinham Uma certa divergência E ele chegava Do jeito que eu estou aqui Com vocês aí Ele chegava no meio da rua E começava a fazer discurso Dizer Improviso Dizer Recitar versos E a rua Acabava com a feira Tudo indo ao redor dele Assim né Ele tinha um discurso Muito bonito E E uma matéria aí Eu vi que ele foi candidato A deputado Você viu essa matéria Não Eu ia perguntar agora E se ele se metia em político Eu vi uma matéria Rapidamente Se eu não estou enganado Ele saiu candidato A deputado Foi assim Contra Contra o O partido do Padre João Que o Padre João Era da UDN Não UDN não PSD PSD E o Só tinha dois partidos Na época Nesse Nesse período Então Ele viveu pouco tempo aqui Fez também Júlio de alguém São José do Egito Que ele foi contratado Uma vez Alguém que já me contou Isso Que foi né Para ver ele Foi quando viu ele Ele foi Veio defender Um réu aqui São José do Egito Ele veio como advogado Já né Ele de certa forma Ele Ele era um coringa Ele fazia tudo Mas parece que A mente dele Era muito fértil Ele não se conformava A fazer uma Uma coisa só Que ele queria diversificar Ele queria levar Esse mundo aqui Ele estava querendo fazer Isso que a gente está pelejando Para fazer hoje Essa mesma coisa Levar o mundo Do sertão Por onde ele foi Ele cantou o sertão Para alta sociedade Ele levou ela Para alta sociedade Essa história Do sertão Que eu amo tanto Quando a terra Forma um manto Olha que primorosas cenas Quando nas tardes amenas O pavão Abria as penas Vamos cantar um pouquinho dele Oh meu tempo de menino Tempo de bem pequenino Que a minha vida era um hino Cantado no coração Tempo da primeira escola Da Arapuca e da Gaiola Do birimba ou da viola Da burrinha e do pião É bom o que ele diz aqui Eu acho que ele estava olhando aqui Ele disse Em frente a casa um baixinho Onde o povo Sonolento rio Descanso um doce macio Numa esteira de cristal Onde a jurida e chorosa Juntas a branca de goza Cantava triste e nervosa A sombra de um brauna A brauna ali A brauna aqui O baixinho aí Todinho Certo? Lá Tem muitas plantas assim Caibeira Tem muita ali Juazeiro É porque a algaroba Está tomando conta Nesse tempo não tinha Tinha toda vegetação É que infelizmente Começou É de sete Diga aí Tu sabe qual foi a última vez Que ele teve um tapete Não E que cantou Sim Casamento De Pedro Lopes Quem me contou Foi Pedro Lopes É registrado Foi um treino Lá não era porque Eu queria ser cantor Vem que ano Eu quis ir Eu não sei mal Ele foi convidado Aí quando chegou lá Aí fizeram De improviso Outra trilha de improviso Nada programado Ele foi cantar em três Aquilo é o seguinte Até depois Segundo E eu acho que De logo Tu ia Eu queria só que tu falasse assim Como a Adriana está perguntando Todo canto A importância aqui Dessa implantação Do turismo Porque tu tem de rogacia Já tentou também E agora está tentando Novamente Coisa linda de rogacia Ele falou Tchau Tchau